A gente só quer amar esse país A gente só quer amar esse país A gente só pode amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz E quem veio de lá pôde ver Amadona dançando cheio Raul Stores, garçom e Olinda Michael Jackson da Febende e Belém Pense que te aliscatando caranguejo Leite tá descascando aradou Corpa, chove, ferbeira, enxofençoa Mike Tyson, porteiro do luto Maradona, chofé em Maceió E o Rambu, Gari, Aracaju A gente só quer amar esse país A gente só pode amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz A gente só quer amar esse país A gente só pode amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz Quando Pedro vai se caminhar escreveu Em aqui se plantando tudo dá Muita gente na Europa até deu Vontade de se mudar pra cá Pra ver Santos Dumont voar de concorde E xinguem a ensinar de torre a tocar Frank Sinatra aprende com Sérgio e Meira A maneira mais certa de cantar Lampião da carreira em Chorze Negra Na escatinga do sertão do Ceará A gente só quer amar esse país A gente só pode amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz Vamos lá E quem veio de lá pôde ver A Madonna dançando chanhenhen Rolling Stones garçom em Olinda Michael Jackson na fé bem de Belém Píncipe Chalice catando caranguejo Lady Dides cascando arato Golba Chorze Negra em Chorze A gente só quer amar esse país A gente só quer amar esse país A gente só pode amar esse país A gente só pode amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz Agora é o seguinte Eu quero ver todo mundo na palma da mão Cantando com o Esmar Barreto Vamos lá Aumenta o volume Aumenta o volume Vai Michael Jackson na fé bem de Belém Píncipe Chalice catando caranguejo Lady Dides cascando arato Dorba Chove em Ferbeiro em João Pessoa Mike Tasson porteiro do Olodum Maradona chofé em Maceió E o ramo do carinho de Aracaju A gente só quer amar esse país A gente só quer amar esse país Esse povo só deve ser feliz Esse povo só deve ser feliz